Obrigada. Olha, o Detran está emitindo, a gente falou agora há pouco, está emitindo o cartão que dá acesso gratuito às vagas de estacionamento em estabelecimentos públicos e privados em todo o Estado. A medida atende a uma lei estadual que trata da concessão de cartão especial de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência. Quem vai explicar mais sobre essa emissão agora é Clênio Galvão. Agora sim, ele aparece na tela para a gente, para explicar, Clênio, o que muda. Porque, na verdade, essas pessoas, as pessoas idosas e com deficiência, sempre tiveram acesso a vagas de estacionamento em locais públicos e privados. Só que conseguir esse cartão não era algo tão simples, era um pouco burocrático. Tinha que ir na Secretaria de Mobilidade e agora o Detran também passa a emitir esse cartão. É isso? Explica para a gente qual é a novidade. Oi, Emily, bom dia para você, bom dia a todos. Agora sim, vamos falar sobre esse cartão. Pois é, desde o meio do mês passado, mais ou menos, o Detran já está emitindo esse cartão. Então, já fica disponível em todos os postos de atendimento do Detran, em todo o Estado e também nas centrais do Cidadão. Mas quem vai explicar para a gente direitinho qual a novidade, no sentido do pessoal conseguir esse estacionamento, é o Gustavo Martins, que é assistente técnico da Procuradoria Jurídica aqui do Detran. Gustavo, vou repassar a pergunta da Emily aqui, que ela falou qual a novidade agora, né? Porque esse público já tinha essa gratuidade, mas agora com esse cartão, o que é que muda? Bom dia. Bom dia. Essa gratuidade do cartão, ela foi garantida pela Lei 9.320, de 2010, e a pessoa com deficiência e o idoso maior de 60 anos, ele tem direito ao estacionamento gratuito em todo o território do Estado do Rio Grande do Norte, tanto estacionamento público como estacionamento privado. Nós temos que ressaltar quais são os requisitos para que esse usuário tenha acesso ao cartão, que é o idoso maior de 60 anos, ele tem que ter um veículo registrado em seu nome e possuir CNH válida. A pessoa com deficiência maior de 18 anos também tem que ser proprietário de um veículo e possuir CNH válida. O deficiente menor de idade, ele tem que ter um veículo, ele tem que possuir um veículo em seu nome, ou seja, ser proprietário de um veículo, e o seu representante legal precisa ter uma CNH válida. Mas aí, no caso, o menor de idade vai ter um carro, no caso, um veículo registrado no nome dele? É, esses são os requisitos que a lei exige, então nós estamos dando cumprimento à lei de acordo com o que está determinado. Mas aí uma curiosidade minha agora, um menor de idade, se eu tenho menos de 18 anos, eu consigo registrar um carro no meu nome? Consegue. E então, a partir de quando já está valendo isso, né? E como é que faz, onde as pessoas podem ir para pedir esse benefício? O procedimento para requerer o cartão de gratuidade é bem simples. O usuário vai no site do Detran RN, lá na aba serviços e depois downloads, ele vai baixar um requerimento que já tem lá o modelo. Nesse modelo já vem especificando toda a documentação necessária para que o usuário anexe ao requerimento e traga para o Detran. Ele vai procurar uma das centrais do Detran, tanto aqui em Natal como no estado do Rio Grande do Norte em todo, e junto ao requerimento, anexar essa documentação, ele vai procurar o setor de habilitação, e lá no setor de habilitação ele vai fazer o protocolo desse requerimento com toda a documentação, e num prazo de 10 dias o Detran vai encaminhar para o e-mail do usuário o cartão de acesso. Ele vai imprimir e andar com ele para mostrar que tem direito à gratuidade. Só para a gente não ficar com dúvida aqui, porque antes já existiam as vagas destinadas, né? Para idosos e pessoas com deficiência num shopping, por exemplo. Se eu sou idoso e vou no shopping hoje, eu pagava o estacionamento ainda, ou só com aquele cartãozinho que a gente tinha da Secretaria de Trânsito já dava gratuidade? Essa gratuidade era aceita pelos estacionamentos, mas assim, essa lei está sendo cumprida, essa lei que gerava gratuidade, a lei 9.320, ela está sendo cumprida a partir de meados do mês passado. Então digamos que era uma cortesia do estabelecimento, mas agora ele tem que cumprir, não é uma opção mais, né? Exatamente, agora é obrigação. O usuário, tendo a carteira, o estacionamento, tanto público como privado, tem que garantir essa vaga. Entendi. E você falou aqui, obrigado, viu, Gustavo, pelas informações. O Gustavo falou aqui sobre o tal do cartãozinho. Eu vou conversar agora com o Técio Tinoco, que é presidente da Sadef e já conseguiu o cartãozinho aqui. Técio, eu queria que você falasse para o pessoal o que é que muda, né? O quão isso é importante para as pessoas com deficiência, para os idosos que precisam de estacionamento. Bom dia. Isso é um grande benefício que todas as pessoas com deficiência, pessoas idosas, estão adquirindo agora. Então agora o Detran colocou verdadeiramente na prática o que os estacionamentos muitos tinham bloqueado. Então agora com esse cartãozinho aqui, todos os estacionamentos públicos e privados têm a obrigação de ter a gratuidade. Isso com certeza vai diminuir os custos da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, quando vai no médico, quando vai em uma clínica ser consultado, quando vai no shopping fazer a parte do lazer. Então isso tudo vai trazer somente benefício às pessoas com deficiência, pessoas idosas. Porém, infelizmente, não são todos que vão atingir a lei. Então a gente espera no futuro aí próximo que até a Assembleia Legislativa modifique a lei um pouco para atender todo o público das pessoas com deficiência e não somente quem tem a carteira de habilitação. E como você falou, tem os pré-requisitos aí que o Gustavo falou também. Tem que ter a carteira de habilitação, tem que ter um veículo registrado no nome dele e é voltado especificamente para pessoas com deficiências físicas, com dificuldade de locomoção. A intenção, a luta é que seja ampliado para todo mundo, né, Tess? Com certeza. A nossa luta agora das pessoas com deficiência vai ser agora junto à Assembleia para modificar a lei, para ter os seus direitos ampliados e não limitar a poucas pessoas com deficiência. Tem muitas pessoas com deficiência que não têm nenhuma condição de dirigir, mas tem um carro no seu nome. Tem pessoas com deficiência que não têm nenhum nome no veículo, mas andam de carona com o irmão, com o pai, com a mãe, quem for que seja. Então o direito tem que ser um direito adquirido das pessoas com deficiência. Ok, Tess, muito obrigado pelas informações aqui. Tá aí, é um passo importante, né, dado uma conquista importante, mas tem muita conquista ainda, né, para seguir nesse caminho. Viu, Emily? Volto com você aí no estúdio. Valeu, Clínio. Muito obrigada pelas informações explicando.